E se aperto, no fundo eu aperto É desses que o sujeito não pode aguentar E se aperto aumenta nem o desejo Ou seja, a hora de perder, me falar Por isso eu volto a falar Falar do meu amor Tá me esperando lá, né? Não sei se vou me segurar I love you, baby Well, if it's for no one that needs a better man Don't want to know me, but I love you, baby Trust in me when I'm there I love you, baby Well, if it's for no one that needs a better man I love you, baby Well, if it's for no one that needs a better man I love you, baby Let me love you You're just too good to be true A gente as vezes sente sobre dança Sem querer dançar Mas não passei o bar e tudo Mas sempre como eu vou fazer Dança bem, dança mal, dança até a gente saber dançar Dança bem, dança mal, dança até a gente saber dançar Dança bem, dança até a gente saber Dança E aí E aí Obrigada, boa noite, boa noite pra todos vocês E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.